Nesse jogo, eles vão começar uma cena e a qualquer momento da cena eu digo dicionário! Daí eles têm que dar a definição da última palavra que disseram, como num dicionário, ok? Cabine! Um lugar pequeno onde você troca roupa! Cabine! Cabo, em italiano. Cabine! Como se faz uma hidratação com Deus, não é necessidade! Em nome de Deus, abre a porta! Dizionário Deus! Deus! Figura mitológica! Ai, a gente tá na PUC Católica, né? Mitológica! De qual mitologia? Que bom que o Dani lembrou onde a gente tá... É muito bom ter essa festa do ateísmo no palco da Universidade Católica! Doze, numeral que é seguido de treze... Doze! 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 É, ele é seguido de treze, tá certo o que vocês tão falando! Tem o doze depois do treze, ele é seguido do treze! Continuando! Ah, eu só gostaria... Como é que vocês tão me perseguindo? Sabe o que vai acontecer no YouTube? A pessoa vai assistir esse vídeo, seguido de outro! Que nem o doze e o treze! Aquela convenção que você foi eu parar, você... É, tava de... Pará! Dicionário, pará! 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 Palavra para designar, stop! Pará! Preposição, para! Acentuado, no último... Vogal, pará! Verbo conjugado, eu paro, você pará! Pará! Rei do reino vizinho! Dicionário para... Som de objeto caindo, algo batendo no outro... Também utilizado como sonoplastia de um ketchup num cachorro quente... Não perderei mais tempo! Dicionário! Tempo! Ah lá! Jogo do dicionário! Eu sou muito bom nesse jogo! Homem branco! Homem branco! Aquele que se originou na Europa e que se denominou branco após ver que haviam homens de outras cores, como vermelho, preto e amarelo! Homem branco! Aquele que desgraçou a humanidade! Homem branco! Aquele que visa lucro! Homem branco! Homem branco! Aquele que, quando toma sol, escurece! Hospital. O lugar onde vão os feridos, as enfermeiras e os cubanos. Pagá-los! Pagar. Um verbo que significa, na língua portuguesa, retorquir com dinheiro ou outra concorrência qualquer de forma a retribuir qualquer tipo de ação, ou serviço, ou bem. Também pode ser um tipo de índio que faz magia. Afinal, o último, o derradeiro, o princípio do fim, o último jogo em que decide um campeão. Aquele que vence... Ticelário, coragem. Vai lá, quero ver. Coragem. Aquilo que me está faltando agora. Aposentadoria. Ficção criada. Coragem. Condição. Substantivo que define uma condição. Que define uma cláusula para que algo aconteça. Uma condição do verbo condicionar, que pode ser também de condicionar e ensinar, condicionar um ratinho. Skinner condicionava ratinhos a apertar a placa de metal para obter queijo e água. Isso foi chamado de condicionamento. Condição. Aquele que tem dição. Esse senhor, nitidamente, tem alguma condição cardíaca. Condição. Diz-se quando um grupo de pessoas passa a ter o título de conde. Condição, eles que agora possuem... Então, só pra eu saber, Leandro, condição é o adjetivo. É um adverbio, né? Condição. O adjetivo? É um substantivo. Substantivo. Condição é tudo. Dicionário, Andy. Condição. Condição. Aquilo que é necessário para você dirigir um automóvel ou uma Kombi. Você tem que ter a condição A, B, C... A, B, C... A, B, C... A, B, C...